E a aula de hoje, a gente vai focar nesses desequilíbrios emocionais. Eu costumo estar falando do todo, e daí eu falo da parte específica, e aí eu falo do todo. Por que isso? Pra gente não se perder do todo, e não ficar apenas com a visão nessa parte específica, e a gente treinar a mente a ficar sempre conectada com o todo, e não cair na grande armadilha do mecanicismo e da polaridade, do excesso de simplicidade. No aspecto da gente trazer um conceito de que o todo está dentro de uma pequena parte. Isso é a grande armadilha que acontece na nossa mente. A gente se fixa a uma pequena parte, por exemplo, a sedar e tonificar. Pronto, já caiu na armadilha da parte, e acha que o todo vai ser resolvido com essa parte. Então, tudo é sedar e tonificar. Não! Tudo é tudo. Sedar e tonificar é uma parte.